Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia! Salmos 67, 8 e 9 Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM, mais um Momento de Fé, no qual você pode digitar aí Rádio Grande FM e entrará ao vivo conosco, pelo Facebook e também pelo Youtube. Minha gratidão por todos os dias, vocês estão sintonizando esta emissora, que gentilmente leva até vocês o Momento de Fé. Um dia eu, um dia o pastor Idelmar, no qual eu mando um grande abraço. Obrigado a esta emissora na pessoa do Mauro Alcântara, do Serginho Sáreti e também do Éder Jofre. Bom dia, seu Éder. E eu leio para nós hoje, João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse Em verdade, em verdade eu vos digo O servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi Mas é preciso que se realize o que está na Escritura Aquele que come o meu pão Levantou contra mim o calcanhar Desde agora vos digo isso antes de acontecer Afim de que quando acontecer, creais que eu sou Em verdade, em verdade eu vos digo Quem recebe aquele que eu enviar Me recebe a mim E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, é interessante O método usado por Cristo Ele anunciava E depois pedia para eles ter paciência Esperar acontecer Para que eles não tivessem dúvida Queridos irmãos, já faz o que? Basicamente 2020 anos Que isso aconteceu E muitos ainda têm dúvida Desta verdade absoluta Tudo isso que Cristo fez Foi na intenção de nos dar a vida eterna De nos salvar De não escutarmos qualquer pregação Qualquer instrução Qualquer ideologia Cristo não é ideologia Cristo é verdade Cristo é Como ele me diz Ele mesmo diz Eu sou e pronto Eu sou o que sou Como Deus disse a Moisés Quando Moisés interrogou Mas quem é o Senhor? Fala que eu sou e pronto E é verdade Queridos irmãos Cristo é Então é uma verdade absoluta E tudo o que ele anunciou antes Se confirmou E tudo os seus atos Foi de acordo as escrituras Veio arrancar de nós A incerteza e a dúvida Cristo sofreu Padeceu Como ele aponta Que há alguém Que iria o trair E isso nós temos Que ser testemunho Deste amor Inimitável De Cristo Por cada um de nós Devemos bater no peito E alegrar-se Amar o meu próximo Amar Foi o que mais ele insistiu Para que o mundo tenha par Que o marido Possa amar a sua esposa Como ela é Não como você quer Que a esposa Possa amar o seu marido Como ele é Não como você quer Respeitar A cultura E o jeito De cada um São formas Eficazes Da felicidade A felicidade É conquista Porque somos Diferentes Um do outro No mundo No mundo Em toda essa população Mais de sete milhões Bilhões Não existe Duas digital Igual Então é sinal Que as suas esposas Seus filhos Seu esposo Seus filhos Não são iguais Um com o outro Cada um tem O seu jeito E há motivo De viver bem Com toda certeza Basta você Respeitar A paz Será abundante Em vosso lar A alegria Tomará conta Porque vai dar prazer De viver Aquela pessoa Que te respeita Queridos irmãos Rogamos a Deus Que abençoe A sua família Para que haja ali Um momento Sublime Um momento De partilha Do amor Partilha Da alegria Partilha Do prazer Partilha Do trabalho Cotidiano Familiar Que um Que um possa Estender a mão Ajudando um O outro Nos afazeres Para que não Pese Só sobre um Que Deus Abençoe Grandemente Vocês E que a paz Do menino Jesus Perdure Em vossos corações Fiquem com Deus E até o próximo Programa Obrigado a todos Obrigado Ed Bom dia Onde 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 Onde